Edgard, iniciarei os testes de funcionamento da placa do seu Dactar. O aparelho está conectado à entrada de vídeo composto. Sistema de cores é o NTSC. Iniciarei com o cartucho em duro. Imagens e som estão muito bons. Imagens e som estão muito bons. Vem na curva. É isso aí, funcionamento perfeito. Agora o próximo cartucho. Pac-Man. Selecionar dois jogadores. Início de jogo. Tudo certinho. Agora eu vou mudar o controle de entrada. Colocar no segundo jogador. 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 Início de jogo. Tiro. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Para cima. Para baixo. Para cima. E para baixo. Tiro. Chave de dificuldade na posição B Metalhadora Agora o segundo jogador Tirar o plug com cuidado Porque a placa está solta Tiro Esquerda, direita, esquerda, direita Para cima e para baixo Para cima, para baixo Esquerda e direita Tiro Chave de dificuldade na posição B Entra a metalhadora Então todas as chaves Funcionando perfeitamente Preto e branco e colorido Liga e desliga Tudo certinho Liga, desliga Liga, desliga Preto e branco e colorido Dois jogadores Funcionando perfeitamente Início de jogo Tudo certinho Todas as chaves estão funcionando Agora para finalizar O último cartucho Voltar o controle Voltar o controle para o primeiro jogador Chave preto e branco e colorido Dois jogadores Dois jogadores Início de jogo Tiro Direita, esquerda Direita, esquerda Tiro Para baixo E para cima O funcionamento O funcionamento Perfeito Imagem e som Estão excelentes Tudo certinho Segundo jogador Segundo jogador Tiro Direita, esquerda Direita, esquerda Tiro Para baixo E para cima É isso aí O funcionamento Está excelente Espero que você goste Do resultado final Agradeço a confiança Por deixar do seu aparelho Comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais E fique com Deus E fique com Deus E fique com Deus